Vai cair na prova, beleza, professor Carlos Bortolasa na área, trazendo a sua, a nossa, a mais amada, apaixonada disciplina, que é... Ah, professor, educação física, educação física. Não, pô, física, cara, física, disciplina mãe de todas, que abraça tudo, explica tudo, é essa mesmo. Então, agora a gente vai ter aula de resoluções de exercícios, galera, resoluções de exercícios da aula de número 4, galera. A aula de número 4, vamos trabalhar os exercícios pertinentes à aula. Já fui informado que o professor trabalhou com vocês os exercícios 1 e 3, e agora, junto comigo, agora com todo o carinho do mundo, a gente vai trabalhar o restante deles. Vou ter um carinho pra vocês, então, bora lá, galera, vamos ver aqui a aulinha. Então, bora lá, física B, galera, aula 4, calorimetria, conceitos de calor. Adoro esse conteúdo, galera. Acho um conteúdo lindo de ser trabalhado, e chego a ficar emocionado, acho que dá até pra ver empolgação na minha voz, até porque os slides ficaram mais fáceis de produzir. Vocês viram como eu sou meio ruim, meio precário na produção de slides ali, professor terrível produzindo slides, mas esse agora ficou mais leve, o cara não tem tanta potência, torna um pouco mais agradável a montagem dos slides e da aula. Então, a aula de hoje é calorimetria, então, conceitos de calor. E o professor Soijô, bora lá, galera. Então, bora lá. Primeira questão que a gente vai trabalhar hoje é a questão de número 2, que diz o seguinte, em um recipiente termicamente isolado, termicamente isolado, 200 gramas de água recebe calor de uma fonte térmica e eleva a sua temperatura de 10 graus Celsius para 90 graus Celsius. Sabendo que sua massa de água ficou exposta à fonte por 3,5 minutos, determine a potência aproximada fornecida pela fonte em calorias por segundo. Dado o calor específico da água, uma caloria por grama grau Celsius. Maravilha. Então, qual que é o primeiro passo, professor? Professor, muita informação. Falou de potência, a gente nem viu potência na aula, professor. O que está acontecendo? Eu não quero mais, não quero mais estudar. Para, se acalma, se acalma. Vem comigo, vamos ver. Vamos ver com carinho, bora lá. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é coletar os dados. E olha que legal, eu aprendi a colocar um de cada vez. Ai, professor, isso aí é fácil, todo mundo sabia. Eu aprendi hoje, professor, é devagar. Eu fico empolgado com isso. Então, olha lá, os dados. O primeiro dado que a gente tem é a massa. A massa de 200 gramas de água, tá? O segundo dado é a temperatura inicial, 10 graus Celsius, que foi, subiu até 90. O tempo que levou, 3,5 minutos. O IUCzinho é o calor específico da água, uma caloria por grama de graus Celsius. Galera, esse calor específico é legal vocês saberem ele. É legal vocês carregarem ele meio que no bolso, lembrar disso aí. Tranquilo? Quando eu falar de tesão, galera, eu tô falando de temperatura. Quando eu falar de tesinho, é tempo. Então, bora lá. E ele quer saber o quê? A potência. A potência em calorias por segundo. Então, vamos lá, vamos com calma, vamos passo a passo. Então, a gente vai dividir em duas etapas, galera. A primeira etapa, a gente vai determinar a energia. Então, determinando a energia, a gente determina por uma formulinha que vocês já vão carregar. Essa formulinha foi cobrada na prova do ano passado da Federal, que é o que macete, galera. Tranquilo? Quantidade de calor é massa vezes calor específico, vezes a variação de temperatura. O que macete é um macetinho pra lembrar. Que macete é importante, professor? Não, é. Cai em prova? Não, não cai. Despenca em prova isso aí, galera. Então, toma cuidado. E lembra, sempre que falar, botei calor e variou a temperatura, é o que macete. Botei calor, variou a temperatura? Que macete. Maravilha? Então, guarda essa informação que ela vai ser útil no futuro. Então, olha lá. Quantidade de calor é... Então, a massa. Eu não sei. A massa é 200 gramas. Não sei, não. Tá ali, 200 gramas. Tá dormindo. O calor específico da água é 1. E a variação de temperatura foi do 10 até o 90. Então, 90 menos 10. A temperatura final menos a inicial. Quantidade de calor vai ser 200 vezes 80. 200 vezes 1 já foi feito. E 90 menos 10, 80. Dando 16 mil calorias. Então, essa é a quantidade de energia. E se que que ele te fala, do que macete, é a quantidade de energia que tá sendo colocada. Então, 16 mil calorias. Daí, tu vai pensar. Pô, professor, eu já vi caloria lá em bolacha recheada. Eu vou comer lá no nome das meninas que estão mais preocupadas. Ai, tem muitas calorias. Isso daí faz referência à energia que aquele alimento aí te dá. Ah, é, professor? Ah, professor, eu comecei a gostar. Já gostei. Tô entendendo. Eu consigo já ler o rótulo e entender. É isso mesmo? É isso mesmo. Então, bora lá. Olhando aqui. Segundo passo agora. Relacionar potência com energia, galera. Potência é sempre, galera. Energia por tempo. Aí, energia por tempo. Professor, vai servir só pra cá? Não, não vai. Serve pra tudo. Serve pra mecânica. Serve pra termo. Serve lá pra eletricidade. Quando eu falar de chuveiro. Por que que o pai fica bravo? Porque você fica no chuveiro lá. Se você fica muito tempo no chuveiro. Porque, ó, se passar o tempo que tá dividindo, multiplicando, a potência do chuveiro é alta. Vezes um tempo alto, você vai ter um consumo de energia alto. Ah, professor, serve lá pra eletricidade? Serve. Vai servir pra eletricidade. E pra mecânica, professor? Já viram carros. Os carros, por exemplo. O carro que ficou na moda aí um pouco tempo atrás, que era o Camaro. Tinha a musiquinha do Camaro e tal. O Camaro, galera, era um carro que tinha muita potência. Por quê? Ele consumia pouca ou muita gasolina? Pô, professor, consumia muita gasolina em pouco tempo. Ele consome muita gasolina em pouco tempo. Então, ele consome muita energia em pouco tempo. Ó, energia, muita energia em pouco tempo. Potência alta. Ah, é, professor? Por isso que, normalmente, a galera se referencia a carros mais potentes. Tem um consumo de energia maior. Tranquilo? Então, é essa a ideia. Então, bora lá. Então, toma um cuidado, cara. Ele já deixou bem claro. Antes de fazer qualquer coisa, ele deixou claro. Olha as unidades. Ele deixou claro pra você que a caloria é por segundo. Mas o tempo tá em minutos. Então, você vai ter que fazer o quê? Converter. Vamos converter. Um minuto é 60 segundos. Você já sabe. 3,5 minutos é X segundos. Multiplica cruzado. 1 vezes X é igual a 60 vezes 3,5. Te dando um total de 210 segundos. Agora, professor, tá legal? Agora tá. Potência é energia por tempo. Agora sim. Energia por tempo. Potência é energia por tempo. Qual que é a energia que a gente tá trabalhando nesse caso? O quê? A quantidade de calor. O quê? E o tempo. Opa, acabei botando maiúsculo ali. Mas faz referência a tempo, tá, galera? Não é temperatura, tá? Então, 16 mil calorias divididos por 210 segundos. Te dando uma potência de 76,19 calorias a cada segundo. Tranquilo? Então, ele fornece 76,19 calorias a cada segundo. Maravilha? Então, essa é a ideia. Letra C. Czinho de coração. Maravilha, galera. Próxima questãozinha na tela pra vocês. Questão de número 4. Num calorímetro contendo... Questãozinha interessante é 2, hein, galera? Toma cuidado que é interessante. Pega muitos conceitos. Questãozinha número 4. Num calorímetro contendo 200 gramas de água a 20 graus Celsius, coloca-se uma amostra de 50 gramas de metal a 125 graus Celsius. Verifica-se que a temperatura de equilíbrio é de 25 graus Celsius. Desprezando o calor absorvido pelo calorímetro, o calor específico sensível desse metal em caloria por grama graus Celsius é. E te dá as alternativas. Olha, esse lance de desprezar o calor específico absorvido pelo calorímetro vai tirar uma partezinha da conta. Isso aí já facilita. Então, os dados da questão. Você vai ter água e metal. A água tem massa de 200 gramas e o metal 50. Temperatura inicial, 20 graus Celsius e do metal 125. Temperatura final é a temperatura de equilíbrio. Quer dizer que pros dois vai ser a mesma temperatura. Lembra que a gente explicou pra vocês? Boto duas substâncias com temperaturas diferentes. Uma fornece calor. A de maior temperatura fornece calor. A de menor temperatura até que chega na mesma temperatura de equilíbrio. Calor específico da água. Uma caloria por grama grau Celsius. O professor não me forneceu. Vou precisar? Vai. Vai precisar. E a questão não te fornece. Então, é importante lembrar que é um, galera. E ele quer saber o calor específico do metal. Então, o que acontece, galera? Botei lá o metal na água. O metal tava a 125 graus Celsius e a água 20. O metal vai fornecer calor pra água. Então, o que acontece? Todo o calor que o metal fornece pra água, a água recebe. Então, por exemplo, se o metal fornece 5 mil calorias, a água vai pegar as 5 mil calorias. Então, a quantidade de calor em vermelho ali, ó, que o metal fornece, é a quantidade de calor, é igual a quantidade de calor que o azul vai receber. Ah, é, professor. Então, é só somar, só somar tudo e igualar zero. Não vai sobrar nada. Quem vai dar uma quantidade de calor, o outro vai sempre receber. Quem dá, sempre alguém recebe. Nunca vai sobrar. Então, é só somar. Se tivesse colocado calorímetro também, ia botar mais um quesinho aí só. Ah, professor, se tivesse mais substâncias, uma pedra, um tijolo, ia só botar mais ques, 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 e igualar zero. Então, bora lá. Vai usar o que? Macete, MC, ΔT. Professor, é importante? É demais. Guarda no bolso, é que é importante. Então, massa vezes calor específico, vezes a variação de temperatura, mais cada um referente à sua substância. Então, a massa da água é 200 gramas, o calor específico dela é 1. A variação de temperatura, do 25 menos o 20. A massa do metal é 50 gramas, o calor específico é o Czinho, e 25 menos 125. Agora, toma cuidado, que isso é muito comum. Eu vejo muita gente botar 125 menos 25. Não pode, galera. É sempre o que está no final, menos o inicial. Professores, se o final for menor, não importa. É sempre o que está no final, menos o inicial. 200 vezes... Então, 25 menos 20, dando 5. Então, 200 vezes 5, mais 50 vezes o Czinho, vezes menos 100. Tudo isso igual a zero. Então, fazendo a conta, eu vou ter mil ali em azul, mais, entre parênteses, menos 5 mil vezes o Czinho. Ainda não sei. Então, mil em azul, mais com menos, menos 5 mil em Czinho. Passo para o outro lado ficando positivo e passo 5 mil dividindo. Mil por 5 mil é um quinto igual a C, que é 0,2 calorias por grama grau Celsius. Então, esse é o calor específico do metal. Maravilha, galera. Então, letra B. B de... B de... Não lembro. Não lembro da musiquinha. Ah, já. B de baixinho. Maravilha? Então, bora lá. Próxima questão. Questãozinha na tela. Questãozinha... Michuruca. Essa questãozinha é Michuruca. Questãozinha número 5. A eficiência do fogão de cozinha pode ser analisada em relação ao tipo de energia que ele utiliza. O gráfico abaixo mostra a eficiência de diferentes tipos de fogão. O professor aqui com aquele 37 lá. O professor copiou a questão e nem cortou direito. Ah, que vergonha. Então, olha lá. Te dá aqui o gráficozinho. Então, ó. Fogões a lenha, uma eficiência mais baixa. Fogão de fogões a carvão, fogões a querosene, assim por diante. Questãozinha que tem que tomar um pequeno cuidado. Então, olha lá. Pode-se verificar que a eficiência dos fogões aumenta? A medida que diminui o custo dos combustíveis. Não, não, não. Eficiência com o custo aí nem encaixa. Esquece. A medida que passa a empregar combustíveis renováveis. Renováveis, galera. Renováveis é o quê, galera? Energia solar é renovável. Energia eólica é renovável. Energia das marés é renovável. Aí só tem energia... Na sua grande maioria não renovável. Tem as naturais, mas que são limitadas, né, galera? Então, também me churuca a letra B. Letra C. A eficiência dos fogões aumenta. Letra C. Cerca de duas vezes quando se substitui o fogão a lenha pelo fogão a gás. Fogão a lenha tem uma eficiência de 30, próximo ali. E o fogão a gás próximo do 60. Então, realmente dobra a eficiência. É isso, professor. É isso. Só isso. Só tem que conseguir ler o gráfico. É. Questãozinha me churuca? Me churuca. Letra D. Cerca de duas vezes. Só pra tirar a mãozinha. A gente já achou a nossa resposta. Letra D. Cerca de duas vezes quando se substitui o fogão a gás por fogão elétrico. Não é duas vezes. É um pouquinho só que aumenta. Quando são utilizados combustíveis sólidos. Ah, bichuruca. Letra C. A resposta. Maravilha. Pô, o senhor quer a questão assim na prova? Não quer. Não quer a questão assim não por quê? Aluno não vai cair na prova, aluno preparado. Aluno não vai cair na prova, não quer a prova fácil, não. Que é a prova difícil pra vocês acabarem com a concorrência de vez. É isso mesmo. Então, bora lá. Seis. O calor específico da água é uma caloria por grama grau Celsius. Uma caloria por grama grau Celsius. Eu tinha lido a unidade e tava escrito ali de volta. Isso significa que... Então, olha lá. Para se... Então, o que significa esse conceito, galera? Ele quer que você explique o que é o calor específico. Ele quer dizer que você fornece uma caloria, para se aumentar a temperatura em um grau Celsius de uma grama de água, deve-se fornecer uma caloria. Então, para aumentar a temperatura em um grau Celsius de uma grama de água, se fornece uma caloria. Verdadeiro. É isso que quer dizer o calor específico. Você fornece uma caloria, uma caloria, para subir a temperatura em um grau Celsius de uma grama de água. Aí, já achou a resposta, por exemplo. Letra A. Vamos ver as outras, só para garantir. Vamos ver as outras. Para se diminuir a temperatura em um grau Celsius de uma grama de água, deve-se fornecer uma caloria. Não, não. Se eu fornecer caloria, a temperatura vai subir, não vai diminuir. Letra C. Para se diminuir a temperatura em um grau Celsius de uma grama de água, deve-se... Não, 10 calorias. Não sei nem da onde que tirou isso aí. Para se aumentar a temperatura em um grau Celsius de uma grama de água, deve-se retirar uma caloria. Quer aumentar a temperatura, eu vou retirar calor? Não, vou fornecer letra A de amor, galera. Então, isso que quer dizer o calor específico. Que para você variar um grau Celsius, para variar um grau Celsius de uma grama, você precisa fornecer uma caloria. Uma caloria para subir um grau Celsius de uma grama. Ah, é, professor? É. Ah, professor, maravilha. Gostei. Gostou? É isso. Questãozinha de número 7. Chegando já no final, galera. Chegando no final. Para aquecer 500 gramas de água e 500 gramas de óleo, utilizam-se dois recipientes iguais e de massas desprezíveis. Colocados simultaneamente em uma temperatura igual a zero. Sobre bicos de bússim iguais. As temperaturas são medidas para os dois líquidos. Obtendo o gráfico abaixo, o calor específico da água é igual. Então, olha lá, galera. Então, a letra A. São questões agora discursivas. Então, a letra A. Quais as temperaturas da água e do óleo no instante T igual a 1,5? Galera, é só olhar no gráfico. Quando a temperatura está a 1,5, a água está quanto? Fala comigo. Estou ouvindo. Professor, não vou falar. Fala. Vou chorar ali. 1,5. 40. 40 graus Celsius. É isso aí, professor? É. E o óleo, quando está no 1,5? O óleo ali, quando está no 1,5. Olha o gráfico. Não está passando 60 graus Celsius? Tá. É isso, professor? É isso mesmo. Acertei? Acertei A. É, acertou. Letra B. Qual dos líquidos tem maior calor específico? Justifique. Agora é legal, galera. Então, o negócio é o seguinte. Um jeito que eu gosto de conceituar calor específico é da seguinte maneira. Calor específico eu gosto de ver como... Eu até gostaria que você anotasse. Até gostaria que você anotasse. Você não dá teoria pra gente. Você quer se enfiar na aula do professor? Não, não, não. Mas é sempre bom, sempre bom conhecimentozinha mais, uma mistura ali de técnicas, às vezes ajuda. Então, olha lá. Eu gosto de lembrar calor específico da seguinte forma. Calor específico é dificuldade ou a facilidade de variar a temperatura. Como assim, professor? Como assim? Negócio é o seguinte. Já foi pra praia? Ah, já fui, professor. Praia, solzão, aquele solzão a pino. Aquele solzão brabo. Você chega na praia, vai sem o quê? Vai sem o quê? Fala comigo. Ah, professor, eu fui sem chinelo. Foi sem chinelo? Não sei. Você foi sem chinelo? Porque eu também vou. Chega na praia, olha aquela areia queimando. Você sai correndo igual caranguejo, com as perninhas deladas, assim, brabo, desesperado, pra chegar no mar, pra botar o pezinho na água e o mar tá gelado. A areia tá com uma temperatura alta e o mar tá com uma temperatura mais baixinha. Por que que isso acontece? Mas, devido a, tem mais algumas condições, mas relacionado ao calor específico, o calor específico da areia é baixo. Se ele tem calor específico baixo, a temperatura varia muito. Se já a água tem um calor específico alto, então a temperatura varia menos. Ah, é, professor? É. Lembra da questãozinha da barra lá do começo? A barra e a água, calor específico da água, 1, uma caloria por grama grau Celsius. E tanto que ela variava do 20 até o 25, variava pouquinho, variava pouca coisa. E a barra de ferro, 0,2, então a temperatura dela variava absurdamente. Então, calor específico. Baixo calor específico, muda a temperatura fácil. Alto calor específico, é difícil de mudar a temperatura. Maravilha? Professor, me dá um exemplo. Alto calor específico, o que tem alto calor específico? Água. Baixo calor específico, professor? Metal. Metal tem baixo calor específico, varia a temperatura muito rápido. Então, vamos lá. Qual dos líquidos tem maior calor específico? Lembra que eu falei pra você? Alto calor específico. É difícil de variar a temperatura. Então, varia pouco a temperatura. Então, ó, tá vendo que o óleo, no mesmo tempo, ó, 2 minutos, a água tá ali, ó, abaixo de 60 graus Celsius e o óleo já tá no 80. Quem que tem maior calor específico? A água. Porque ela tem uma maior dificuldade de variar a temperatura no mesmo tempo. Maravilha? Então é isso. Alto calor específico, dificuldade de variar a temperatura. Baixo calor específico, varia a temperatura, que é uma beleza, galera, uma beleza. Tanto que você vê na areia, cara, conforme vai entardecendo, de tarde a areia já tá mais geladinha, já tá de boa. E o mar tá mantendo uma temperatura. Letra C. Qual a razão entre os calores específicos da água e do óleo? Ah, agora vem com. Então, olha lá, calor específico da água igualando ao calor específico do óleo, galera. Então, vamos igualar os dois calores específicos pra ver a relação. Então, vamos fazer ali no que macete, galera, o que macete. Então, a massa de água é 500 gramas. O Czinho da água, eu não sei, não faço ideia. A variação da temperatura ali que eu peguei, 40 menos zero, tranquilo? Que é o momento que eles estão com a... É o mesmo tempo que eles ficaram, eu resolvi pegar o mesmo tempo que eles ficaram sofrendo. Então, ó, quando chegou no 1,5 ali, galera, no 1,5, a temperatura da água é 40. A gente tem que pegar o mesmo tempo, porque no mesmo tempo eles receberam a mesma quantidade de calor. Tranquilo? Então, essa é a ideia. Por isso que eu igualei o Q da água com o Q do óleo. No mesmo tempo eles receberam a mesma quantidade de calor. Então, no tempo de 1,5 foi o que eu escolhi. Por que você pegou de 1,5? Porque no de 1,5 está bem estabelecido ali a relação da temperatura. Então, a temperatura da água varia do 40 menos zero. E quando está em 1,5, a temperatura do óleo varia do 60. Varia de zero até 60. Beleza. Fazendo a continha aqui. 500 vezes o 40, dando 20 mil, vezes o Czinho, que é igual a 500 vezes 60, dando 30 mil, vezes o calor específico do óleo. Passo o 20 mil dividindo. Eu tenho que o calor específico da água, em azul, é igual a 3 vezes o calor específico do óleo sobre 2. Passo o Czinho dividindo. Então, o calor específico da água sobre o calor específico do óleo é 3,5. Então, era isso que ele queria, a razão entre eles. Continuando aqui. Então, só aqui uma retomada. Porque a gente vai usar esse dado. O calor específico do óleo é. Quanto que é o calor específico do óleo? Então, agora relacionando. Então, no lugar do Czinho da água ali, o Czinho ali, por isso que eu repeti, em azul, a gente vai botar 1, que é o que ele te forneceu, e o Czinho em preto ali, é o calor específico do óleo que a gente quer descobrir. Passo o 2 que estava dividindo, multiplicando. Então, fica 2 vezes 1. Então, fica 2 por C igual a 3. 2, o C que estava dividindo, passa, multiplicando. O 3 que estava multiplicando, passa, dividindo. 2 terços igual a 100. Então, fazendo a divisão, o Czinho, o calor específico do óleo é 0,66667. E isso prova que o quê? Calor específico baixo variou muito a temperatura. Calor específico da água que é mais alto, 1 varia menos a temperatura. Questãozinha de número 8. Para fechar, para fechar com chave de ouro. Olha lá, o gráfico mostrado na figura a seguir, apresenta as quantidades de calor absorvidas por dois corpos, A e B, cujas massas estão relacionadas por massa de B igual a 30 vezes a massa de A, no intervalo em que a temperatura varia de 0 a 40. Com base nesses dados, calcule a razão entre o calor específico de A, sobre o calor específico de B, dos calores específicos das substâncias que compõem os corpos A e B, explicando como você obteve essa solução. Não vou explicar nada, não estou brincando. Não, estou brincando. Então, bora lá. Então, vamos ver aqui. Bora lá, galera. Então, o que está acontecendo? Eu vou pegar e vou marcar no gráfico o momento onde eles recebem a mesma quantidade de calor, galera. Então, quando que eles recebem a mesma quantidade de calor? Então, o B ali em vermelho, ele recebe 10 calorias. E ali, o azulzinho recebendo também 10 calorias. Tranquilo? Tendo uma variação de temperatura diferente quando recebem a quantidade de calor de 10, tá? Por que que tem diferença, professor? Por causa do calor específico. Então, o que acontece? Eu vou pegar essa faixa de ligação. Então, ó. Quantidade de calor em vermelho igual a quantidade de calor em roxo. Verdadeiro, professor? É. Está aqui, ó. 10 calorias que eles recebem ali naquele instante. Agora, fazendo, então, 10 e 10. Estão fazendo aqui o queimaceito. A gente sabe que os dois são iguais. Então, faz o queimaceito aí. A massa de B vezes o calor específico de B vezes a variação de temperatura de B é igual a massa de A vezes o calor específico de A vezes a variação de temperatura de A. Então, ali, como a massa de B é igual a 30 vezes a massa de A, então, a gente sabe o quê? Que 30 vezes a massa de A, ó, só troquei onde estava a massa de B por 30 vezes a massa de A. Vezes o calor específico de B, vezes 10 menos 1, ó. Por que 10 menos 1, professor? Olha ali na faixa horizontal do gráfico. Ele varia de 0 até 10 na temperatura. Então, fornecendo 10 calorias, ele varia de 0 até 10. E o roxinho? Quando eu forneço 10 calorias, ó, ele varia do 0 até o 20. Então, deixa ali. Fazendo a multiplicação, vai ter 300 vezes massa de A vezes o calor específico de B igual a 200 vezes massa de A vezes o calor específico de A. Passo dividindo, corto massa de A com massa de A, divido 300 por 20 e eu tenho 15 vezes o calor específico de B é igual o calor específico de A. Só passo o calor específico de B dividindo e eu tenho a resposta que é 15, essa razão entre eles. Maravilha, galera. Então, essa foi a última questão que a gente tinha que ver hoje. Acredito que já esteja mais do que esclarecido esse conteúdo. Espero que tenha sido claro, espero que tenha sido efetivo para vocês. Foi um prazer gravar essa aula hoje, galera. Vejam essa aula de exercícios, vejam a aula de teoria do professor Ganso bem com calma que isso é questão quente para o vestibular de vocês, tanto da Federal quanto do Enem, galera. Agora eu vou indo porque chegou o meu navio, galera. Forte abraço, não tô brincando. Então, cuidado, galera. Estudem bastante, cuidem com esse conteúdo. Ele é relevante para o próximo assunto do capítulo 5. Mantenham o foco e não percam o objetivo, galera. Forte abraço, até a próxima. Se cuidem. E eu só tô falando isso porque eu não consegui pausar ainda. Até mais.